salve galera começando mais um vídeo aqui para o canal vamos todos juntos agora com esse lindo vídeo essa linda paisagem essa imagem maravilhosa você já viram aí no tempo do vídeo né mas antes de começar o vídeo já vou pedindo sua atenção que você deixa teu like se inscreve no canal beleza para não perder nenhum vídeo como este como vocês já viram aí no título do vídeo aí nem estamos no recife antigo por aqui e eles chamam de recife antigo né e se passa falando que fica por aqui é muito conhecido já veio aqui já passou por aqui já visitou aqui o recife logo ali fica ali o marco zero conta para mim aqui nos comentários beleza só para a gente interagir beleza tranquilo é esse infantil aqui já se apresentou é grande os artistas nem famosos a cidade aqui é 30 e não pode passar não o que o marco zero o que o marco zero o que o marco zero é isso aqui tudo é recife antigo como é o é o prédio ó é Tá gostando do vídeo? Deixa teu like, beleza? As pontes que cortam o Recife aqui, ó Legal, né? Legal É muito lindo o Recife, viu? Se você não é da cidade do Recife, você precisa vir conhecer o Recife Cidade maravilhosa, hein? Tava devendo esse vídeo Fui muito vídeo, só passei por aqui, pelo centro da cidade Fui muito bom a avenida aqui é a rua do sol aqui é a ponta de fico galo ainda não sei não são luís a lei essa ponta de filho concentrado gás da madrugada nos carnaval do recife só pra você se acentuar melhor a famosa ponte de ferro né oi 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 aqui é o metrô metrô central do Recife essa voa aqui já foi no Peixoto vamos botar interditado ali nossa meu parceiro o galinho seguindo em frente aqui já vai dar ali no bairro de Afogados já é a rua Imperial não é? O Recife é grande demais É muito grande o Recife Você tem noção não O quanto é grande o Recife Ele é muito grande Só você vendo aí nos vídeos Uma playlist Nossa Muito lugar que eu já passei Muita rua Se você for Olhar direitinho mesmo Ainda tem muito bairro ainda pra fazer Deixar você Bem atualizado A gente gosta de ver As cidades, os bairros Que curte demais É uns bairros esquecidos Que quase a gente não vê Acontece aí um caso Extremamente grave Horrível Que aparece na televisão Mas a gente não quer ver isso A gente quer ver Como é o dia a dia O bairro que fica na nossa cidade Isso é importante E aí E aí E aí E aí está os bairros do dia a dia onde as pessoas moram em sua comunidade eu mostro tudo só mostra os bairros o lindo não quer que mostra tudo estrada de barro calçado cc calçado que mostra tudo aqui então rapaziada vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa teu like aí é muito importante peço humildemente se você caiu neste vídeo aí agora se inscreve no canal aí beleza para não perder nenhum vídeo como este obrigado pela sua atenção que você deu para ficar no vídeo até agora aí fiquem todos com deus tchau obrigada uuuh 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 uuuh